A Patroa Me Contou Pelo Que A Patroa Me Contou Tá Esperando Neném No Dia Do Batizado Vai Ter Festa Na Igrejinha O Padrinho Vai Ser O Chacrinha E A Madrinha Vai Ser A Emilinha A Patroa Me Contou Um Segredo Que Eu Não Conto Pra Ninguém Pelo Que A Patroa Me Contou Tá Esperando Neném A Patroa Me Contou Um Segredo Que Eu Não Conto Pra Ninguém Pelo Que A Patroa Me Contou Tá Esperando Neném No Dia Do Batizado Vai Ter Festa Na Igrejinha O Padrinho Vai Ser O Chacrinha E A Madrinha Vai Ser A Emilinha A Patroa Me Contou Um Segredo Que Eu Não Conto Pra Ninguém Pelo Que A Patroa Me Contou Tá Esperando Neném A Patroa Me Contou Um Segredo Que Eu Não Conto Pra Ninguém Pelo Que A Patroa Me Contou Tá Esperando Neném Neném Tá Esperando Neném Neném Tá Esperando Neném